Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Maria. Agora vamos ver esse aqui, vídeo lá do canal Karma Up, não conheço esse vídeo, quer dizer, não conheço esse canal, melhor dizendo, o vídeo também não conheço porque eu vou ver agora. Shiva vs Saitama não é uma batalha justa? Por que? O Saitama vai arregaçar o Shiva na pancada? Porque é só isso que eu vejo. Na batalha de hoje teremos Shiva, que é um deus em dúvida. Na batalha de hoje teremos Shiva, que é um deus em dúvida, destruição e dança, enxumados na Valkyrie, vs Saitama, o principal protagonista de One Punch Man e herói mais poderoso da obra. Quem será o mais forte? Vamos descobrir isso após uma análise de feitos, citações e habilidades de ambos os personagens. Antes de começar, deixe o like e se inscreva no canal para me apoiar a fazer mais vídeos como esse, especialmente vídeos de batalha, que vocês estão gostando. Hoje, estamos trazendo uma batalha que não envolve personagens de One Piece, então não deixe de comentar alguma coisa para fazer o vídeo não ser deixado de lado por não ter o conteúdo principal daqui, e alcançar mais gente que gosta dessas obras. Ok. Com isso dito, vamos para a análise do Saitama e suas habilidades. Após treinar durante 3 anos, Saitama se tornou extremamente forte fisicamente, quebrando seu limitador para poder evoluir além dos limites humanos. Após a batalha contra Garou, ele mostrou alguns hacks interessantes, como interação não física, sendo capaz de tocar em portais, lembrando que o fato do Saitama conseguir agarrar portais não é um feito de força ou de tom force, e sim um feito puro de interação não física, uma habilidade comum entre personagens de animes. Hum... Viajando no tempo através da manipulação de suas próprias partículas subatômicas e antipartículas. Oxi... O que é isso? 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 Nossa... O que é isso? Nossa... O que é isso? Ainda antes que o Blast conseguir muda o vetor, é mostrado que não tinha luz no centro da energia, e é deixado explícito que estava dispersando a luz ao redor. Quando o Blast começa a redirecionar a energia, um clarão muito forte é mostrado no céu, e simplesmente não existem estrelas na imagem. Isso é realmente importante A intensidade da luz simplesmente torna impossível enxergar as estrelas E isso realmente faz sentido Se retirássemos a atmosfera terrestre Se tornaria inviável enxergar as estrelas durante o dia Pois a luz solar iria ofuscar totalmente a luz das estrelas Impedindo de chegarem na nossa visão Da mesma forma, nesse quadro A intensidade da luz e da energia gerada pela colisão de setembro em Garou Sendo redirecionada é tão brilhante Que é impossível enxergar as estrelas ao fundo Agora, vamos simplesmente analisar esse quadro A energia aqui está sendo refletida Ela passa da terra e da lua E o que acontece no quadro de baixo? Ela explode de forma omnidirecional Para vocês entenderem o que eu quero dizer Eu vou deixar essa imagem como representação A energia foi refletida Percorreu uma certa distância E explodiu para todos os lados Ou seja, é impossível que ela tenha alcançado as estrelas E aberto um rombo das relaxas Se fosse assim, a energia era omnidirecional Então ela deveria ter explodido o universo inteiro ao seu redor Ela não simplesmente foi em uma direção A energia dispersou e afastou os fótons Como eu disse anteriormente É visível que a intensidade da energia está afastando os fótons de luz E mudar a localização da luz Faria nossa visão de enxergar como se as estrelas estivessem em outro lugar Como eu mostrei anteriormente A energia explodiu de forma omnidirecional Enquanto desviava os fótons E sem a luz Não é possível enxergar as estrelas Na verdade, isso faz bastante sentido Pois geralmente O Murata não desenha estrelas tão próximas das outras Então foi simples que ele tenha desviado os fótons Para que as estrelas parecessem estar todas uma ao lado da outra A segunda possibilidade É que a energia gerada pelo Saitama e Garou Foi forte o suficiente para dobrar e distorcer o espaço O que também faria sentido Visto que a luz estava deixando de ser visível por onde a energia passava O último O que refuta totalmente essa tese É o fato de que se realmente eles tivessem destruído estrelas A 13 bilhões de luz da Terra, por exemplo Nós continuaríamos vendo as estrelas E levariam 3 bilhões Até a luz final das estrelas chegar até nós Isso significa que se uma estrela For destruída a 1 bilhão de anos do luz da Terra, por exemplo Essa informação demoraria 1 bilhão de anos para chegar até nós Então basicamente é impossível que eles tenham criado um rombo nas estrelas naquele momento Pois mesmo se eles tivessem realmente as destruídas O céu continuaria estrelado Durante bilhões de anos para nós Após esse painel Nunca mais foi mostrado Essa teoria eu já ouvi já Bem louca, mano É tipo uma estrela que você vê Hoje Pode ser que ela nem exista mais Tá ligado? É um negócio assim Mano Até a luz do sol também Acho que demora mais ou menos uns 8 minutos Quando começa a clarear o dia Acho que ainda demora 8 minutos Para chegar de fato aquela luz que você está vendo Tá ligado? É, mano Meu Deus do céu Tava que existia um rombo nas galáxias novamente Durante a luta entre Saitama e Garou Ou seja A energia não foi estreita suficiente para destruir estrelas Pois se fosse o caso Mesmo as estrelas que não foram destruídas Ainda levariam bilhões Ou mais De anos para que a luz voltasse a nos atingir E como não foi mostrada a permanência dessa falta de luz Já que em todos os outros quadros Podíamos ver normalmente o céu estrelado Então literalmente não tem nenhuma lógica Defender que eles destruíram quaisquer estrelas Além disso O argumento de Kumurata No entende de física e astronomia Não faz sentido Visto que ele colocou eventos Que quem não estudou Não deveria conhecer Como uma explosão de garras-gama Bem Como puderam ver Todas as evidências Apontam para o Saitama e Garou Não terem destruído estrelas E eu vou trazer Algumas evidências extra disso Para provar isso de forma definitiva A maioria das pessoas Acha que essa borda do ataque É a que destruiu estrelas Mas isso é impossível Já que mais tarde Nos é mostrado novamente isso A partir da visão do Garou E as estrelas estão lá E é interessante reparar Que é o mesmo exato ângulo Pois Podemos ver a cratera do God E a parte da Lua Com o mesmo ângulo Além disso A borda não está aumentando Só diminuindo Então Não tem como ela ter expandido Para destruir as estrelas Caso contrário E você acredite Que o outro lado do ataque Que destruiu as estrelas Também podemos provar Que não é Sabemos que Júpiter Fica naquela direção Já que o Saitama e Garou Foram jogados nele Mas Apesar de Júpiter Ser um dos objetos Mais brilhantes Do sistema solar Não estava aparecendo No buraco no céu Sendo que ele obviamente Não foi destruído Então Simplesmente fizeram algo Para a luz Não chegar até a terra Por último Podemos ver estrelas Atrás de Júpiter Então realmente O ataque do Saitama e Garou Não destruiu as estrelas Após isso Podemos escalar Apropriadamente O maior feito De One Punch Man É a explosão de raios gama Explosões de raios gama Produzem esse nível De energia em média Que se enquadra No nível estrela grande Que é o nível Atual do Saitama Vocês podem argumentar Que isso não foi feito No auge do Saitama e Garou Eles tem o gráfico De evolução Mas o gráfico É inquantificável Não tem como medir O quanto eles evoluíram E a quais pontos Do gráfico Eles estão evoluindo Certa quantidade Então Isso é irrelevante Além disso Tem outro argumento Comumente usado Para defender o Saitama Em níveis maiores Que é a citação Que diz que o Garou Ganhou o poder Para sacudir o universo A fonte dessa tradução E notícia É literalmente O Aifane Que com certeza Não tem uma boa fama Podemos pegar A fala original E traduzir Por conta própria O kanji O kanji É de abalar Que geralmente Não é usado Para falar sobre tremer De forma física No sentido literal Pois se fosse Poderia ser usado Esse kanji Ou qualquer outra opção Enquanto esse É geralmente usado No sentido figurado Como abalar o psicológico Abalar o país E nessa frase O termo está sendo utilizado Para transmitir A ideia de que o Garou Adquiriu poder Para abalar Ou afetar O próprio universo Sem se referir Literalmente Ao movimento físico De tremer Mas sim Uma influência Ou impacto Sobre o universo A Shonen Jump Basicamente Já contextualizou A fala do mangá Já que fala Que o universo Tremeu de terror Então é realmente Uma fala metafórica E é deixado a cena Em que ele falava Sobre controlar As forças do universo Abalar o universo É justamente Uma fala No sentido figurado Sobre a capacidade Do Garou De copiar Os fenômenos do universo E não faz nem sentido Usar isso de argumento Sendo que a Shonen Jump Refuta totalmente Por que tudo isso Karma O Saitama É um personagem Piada Ele foi feito Para vencer De qualquer um Ninguém pode derrotar ele Porque ele foi criado Para ser invencível Isso é uma grande mentira Criada pela fandom Fanática do verso E para explicar isso Eu vou deixar um trecho Do vídeo do Mao Animes Que explicou sobre isso Bem melhor do que eu poderia E traduziu A entrevista do Wan Sobre esse assunto E eu vou deixar o vídeo Dele sobre isso No link nos comentários O Saitama foi criado Para ser invencível E derrotar qualquer pessoa Com um único ataque Essa é uma afirmação Que muitos fãs De Oni Pushman E canais grandes Com muito alcance Como o Eners Adoram falar Só que isso é uma mentira Deslavada E deturpação Do personagem Saitama E da obra De Oni Pushman O autor da obra Oni Já disse em uma entrevista Ao canal Japonês Domingo Jovem De Regi Amada Que a sua ideia Para a criação Do personagem Saitama E de sua obra Oni Pushman Se deu ao fato De ele querer quebrar Um clichê De muitos mangás shonen Que ele lia com frequência E gostava No caso Seria o clichê Do protagonista Ter que ficar a obra inteira Em uma jornada de evolução Para que só lá Pro final da obra Ele ficasse em seu auge O máximo de Força Oni teve a ideia De criar um personagem E uma obra Que não seguisse esse clichê Com o protagonista Já começando a obra Em seu máximo de força Como se ele já estivesse Em seu final de história Começando com força máxima Ou seja O Saitama só é um personagem Que começa a história Em seu máximo de poder Quebrando o clichê Dos mangás shonen Nada mais e nada menos Tudo isso Sem mencionar Que todos os argumentos Usados para o paro Saitama São NLF Ou falácias sem limites Como afirmar Que ele pode derrotar Qualquer um com um soco É ilimitado E etc Após isso Podemos elaborar A respeito do Shiva E seu nível de força No mangá Após afirmar Que ele cria casualmente Um mundo E o destrói É dito que Shiva É o deus da destruição Do universo E como eu expliquei anteriormente No hinduísmo Mundo Se refere ao universo Sendo senhor da dança Acredita-se que a dança Favorita de Shiva Seja o Tandava Os estudiosos hindus Descrevem essa dança Como a dança da morte Quando uma era termina Shiva se aproxima E realiza o Tandava Que por sua vez Produz fogo Para destruir o antigo universo E inaugurar um novo mundo Resumindo Sim Shiva é universal Além disso Podemos validar a religião Tinha que ser universal Ah tá Universal Entendi Pois no mangá É dito Está escrito no Vedas Quando o tempo for cumprido O senhor Shiva Dançará Tandava E causará a destruição ao mundo Isso é literalmente A mesma coisa Que é dito pelos hindus Mas o mais importante O mangá Cita os Vedas Denominam-se Vedas As quatro obras Compostas em um idioma Chamado Sânscrito Védico Onde se originou Posteriormente O sânscrito clássico Os Vedas Formam a base Do extenso sistema De escrituras sagradas Do hinduísmo Que representam A mais antiga literatura De qualquer língua Indo-europeia Resumindo O mangá Citaro Vedas Já abre margem Para relacionar O Shiva do anime Ao hinduísmo Especialmente Quando a história De ambos É a mesma Na verdade Isso é muito coerente Com o mangá Temos por exemplo Zeus Que através de sua manipulação De raios Foi estatado Ser capaz De destruir O universo inteiro Lembrando Que esse Não é o ataque Mais forte dele O ataque dele É basicamente Um soco comprimido O que significa Que ele escala Acima da manipulação De raios Universal Shiva Também afirma Que a forma Damas de Zeus Poderia destruir o céu Que é demonstrado Ser equivalente Ao mundo humano E é chamado Diretamente de universo Pelo Buda Na versão japonesa Do mangá Ou seja O céu É uma camada Universal E Zeus Pode destruir isso E sabemos que ao menos Shiva É capaz de desafiar Zeus O que não poderia ser possível Se ele fosse muito inferior A ponto de ter um tier menor E receber one shot Ah, mas os personagens De Shumatsu Não destroem nada Durante suas lutas Eles não podem ser universais Nenhum mostrou Feitos nesse nível Apenas citações Que podem ser hiperbólicas Hum Isso é uma falácia De negação do antecedente Negação do antecedente É uma falácia Que consiste em Confundir uma condição Suficiente Com necessária A condição É suficiente Quando permite a consequência Mesmo que a condição Não seja verdadeira A consequência Ainda pode ocorrer Em outras palavras Ou seja Destruir um universo E ter feitos nesse nível Tornaria universal Mas não é necessário Simplesmente Querer negar Citações coerentes De fontes confiáveis Por não ter demonstrado isso É um grande argumento falacioso Com isso Cara, assim Tudo bem Pode até ser um argumento falacioso Mas pra um cara Que ele tem poder universal Ao ponto de fazer isso daí Se ele quisesse E ele não conseguir dar um jeito Em um mero ser humano Por mais que ele estava usando A ajuda das valquírias Mas ainda era um ser humano Manipulando uma valquíria Pra lutar Então eu ainda acho Sim Que é um cara Fraco Perto do Saitama Na minha opinião Tá Porque, pô, meu irmão Tô falando assim Imagina Você tem o poder De se você Encostar o dedinho Na parede Você consegue quebrar A casa toda Por exemplo Tá ligado Um exemplo bobo Mas é isso E o cara Tipo, ele meio que Passa mal com o ser humano Só porque o outro Cara tá usando uma arma De valquíria Pô, mano Sei lá, mano Sei lá Mas vamos lá Vamos continuar Sabemos que se trata De um personagem Nível estrela Grande contra um universal E podemos decidir isso No quesito de velocidade Começando pelo Saitama Esse feito em Yuu É o maior feito da obra Onde temos Yuu Com um diâmetro De 840 pixels Que são mais de 3 milhões de metros Contando cada um dos riscos Que o Saitama faz E percorreu de distância São 27 mil pixels E como ele faz dos dois lados Podemos multiplicar por dois Resultando em 55.443,4 pixels Que são mais de 240 milhões de metros Tudo que falta para completar o cálculo É o time frame E não temos nenhuma base aqui Para o ancário feito Alguns usam a velocidade do Garou Obtida através de cálculos Para usar como um tempo de percepção O que é errôneo E seria um empilhamento de cálculo Na verdade Afirmo que todos os cálculos Que passam desse resultado Que eu vou apresentar A maioria Utiliza-se de empilhamentos de cálculos Para se beneficiar E alcançar o maior resultado possível Sendo que qualquer personagem Consegue velocidades absurdas Com o uso dessa lógica incoerente Para o time frame Podemos usar o mesmo Que já foi demonstrado Quando o esperma platinado Fez um feito semelhante Que é de 0,0013 segundos Graças a isso Resta fazer a divisão E obtemos o resultado De que o Saitama Possui mais de 600 vezes A velocidade da luz Não só nesse cálculo Mas no geral Muita gente tenta abusar De empilhamento Em todos os tipos de cálculos Do Saitama Para tentar wankar ele Porque 600 vezes Até parece lento Para o personagem do patamar Que os fanboys colocam ele Mas não tem base alguma Para colocar acima disso Agora Podemos elaborar sobre o Shiba No começo da luta Entre Zeus e Adão Zeus lança um ataque Em 0,1 segundos A uma velocidade próxima Da velocidade da luz Depois Seus golpes Começam a ficar Cada vez mais rápidos E ele consegue alcançar Esse número em segundos A diferença Entre 0,01 E esse número Cheio de zeros Em segundos É 1 milhão de vezes O que significa Que Zeus Ficou 1 milhão de vezes Mais rápido Sublightspeed Ou subluz Significa 25% Da velocidade da luz De acordo com essa fonte O que significa Que o soco inicial de Zeus Possuía 1 quarto Da velocidade da luz E evoluiu 1 milhão de vezes E multiplicando Pelo 1 milhão de vezes Obtemos 250 mil vezes A velocidade da luz A maioria do verso Se escala Através da velocidade Da percepção do Ares Já que ele acompanhou Esses movimentos Enquanto personagens Como Poseidon Buda E Tesla Se mostraram Rápidos demais Até mesmo Para ele acompanhar Até mesmo Kim Que nunca demonstrou Ser um exemplo De personagem Rápido no verso Deu blitz Na percepção do Ares Com o mesmo Se questionando De o que ocorreu Já que sequer Viu isso Isso mostra Que não existe Desescala Entre os deuses E qualquer personagem Forte É escalado A essa velocidade Além de Shiva Já ter desafiado Zeus Então ele não pode Estar tão abaixo Com tudo isso Podemos declarar Um vencedor Só porque ele Desafiou Zeus Ele automaticamente Pode fazer a melhor coisa Porque tipo Já tem várias obras Que o personagem Mais fraco Desafiou o cara Mais forte E se deu mal Percebendo que Tipo Pô Ele cometeu Um grande erro Tá ligado Uma cena que me Veio na cabeça É o maluco lá Que foi desafiar O Yujiro lá O maluco do Acho que era Do Muay Thai Lá no torneio Raikai Acho que é isso Raikai Não sei Tá ligado Ele foi lá Tirar onda com a cara Do Yujiro E o Yujiro Só colou a cara dele Na parede Porque ele achou Que ele tava Pau a pau Ali com o Yujiro E o Yujiro Já botou ele No lugar dele Então ou seja Só porque o Shiva Desafiou o Zeus Quer dizer que Ele também pode Estar no mesmo patamar Não necessariamente Eles não lutaram Se eles lutarem E ficarem ali Realmente dividido Aí quem pode ganhar Ou não Aí eu acredito Mas isso não foi mostrado Então meu irmão Isso daí pra mim Não é uma coisa que nada O Shiva Enfim Ele é muito superior Em força Velocidade E apesar de não ter Hacks relevantes Especialmente porque O Saitama tem resistência A calor Os do Saitama Também não tem utilidade Nessa luta Nenhum deles Seria efetivo Contra o Shiva Na verdade O Saitama Recebe um Speed Blitz Sendo incapaz De acompanhar o Shiva Por conta de sua velocidade Absurdamente superior E recebendo o One Shot Por conta de seu AP Absurdamente inferior Por conta disso A batalha É visivelmente injusta E não existem chances Ao Saitama aqui Então Espero que tenham entendido tudo E nos vemos no próximo vídeo Bom Como eu estava falando aqui Cara Assim Tudo bem Pode me chamar de fanboy De De Saitama Eu particularmente Realmente gosto do personagem Tá ligado Eu acho ele um personagem Muito da hora Mas mano Sei lá cara Querendo ou não O Saitama Ele teve mais feitos Entendeu Eu estou falando aqui Como uma pessoa Que realmente É leiga Porque eu não acompanho Todas as obras Embora eu tenha visto as duas Mas não cheguei a ver O Unpunch Man Aí no No mangá E nem Shumatsu também Eu não vi no mangá Eu só vi os animes Tá ligado Mas cara Assim É como eu falei Eu falo com todo respeito Ao rapaz aqui Do canal Karma OP Não estou falando Que você está errado Que eu estou certo E vice-versa Não é isso Estou dando o meu ponto Que pode estar errado Realmente Ok Entendeu Eu confesso Pode estar errado Não é uma fonte Confiável Mas é uma parada Que me faz pensar Tá ligado Tipo O Shiva Ele lutou com um humano Ah mas é um humano Que poxa Fez história Que não sei o que Ok Mas era um humano É Deus contra o humano Ah mas ele estava usando Uma rama feita de valquíria Mas ainda é Deus contra o humano Se ele é tão rápido assim Como é que ele não conseguiu Pelo menos usar Um décimo dessa velocidade Que já seria o suficiente Para macetar aquele cara lá Sem antes Ele ter feito qualquer coisa Isso ao meu ver Ok Como eu falei Eu posso estar errado Eu reconheço Até usei aqui Um exemplo aqui Do Yujiro Rama Com o maluco lá Do Muay Thai No torrenio Muay Thai Tá ligado Como base aqui De Não pode ser grandes coisas Mas é uma parada Que vem da minha cabeça Tá ligado Mas querendo ou não Tá ligado É a base que eu tenho também Tipo Ah o Shiva Desafiou Zeus Então automático Não Eu não acho Até porque Não foi mostrado Pelo menos Eu não vi no anime Os dois lutando Só apareceu mesmo Os dois ali se bicando Mas não aconteceu nada Tá ligado Igual Igual nesse Nesse exemplo Bobo aí Que eu dei Do Yujiro Rama Com o cara Do Muay Thai lá Tá ligado Eu esqueci o nome dele lá Que era um dos Kaiô Né E o Yujiro Colou a cara dele Não sei se colou a cara dele Na parede ou no chão Não lembro Tipo um golpe só Já destruiu o cara Então tipo Sei lá Eu vejo os Zeus Fazendo a mesma coisa Com o Shiva Por exemplo Não necessariamente O Shiva é mais forte Ou tão forte quanto Sei lá Enfim Mas aí é o meu ponto de vista Posso estar errado Como eu falei Enfim Não sei o que vocês acham Tô com o pessoal Aqui na Twitch Inclusive na live Não sei qual é o ponto de vista deles Deixe nos comentários Quando eu postar no YouTube Sei lá Enfim De qualquer forma Tá aí O vídeo do Karma OP Curtir o conteúdo do cara Tá Vou deixar o meu likeão aqui Tá com 10 mil inscritos Então bora dar uma moral Pro cara aí Pro cara crescer mais ainda No YouTube Tá bom E é isso gente Tamo junto Obrigado mais uma vez O link vai estar na descrição Até a próxima E valeu Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Não se deixou cair Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma